Música Equipe, vamos começar A nossa jornada, quero ver Se vocês sabem onde a gente está indo Vamos lá Vou pegar aqui Para filmar Essa aqui é a ponte da Barra da Lagoa A Barra da Lagoa Fica aqui no oeste da ilha De Florianópolis E é um lugar caro de todos os centenares De turistas Que legal hein Já estamos sentindo o gostinho do verão Está chegando o verão E aqui pessoal, vou falar para vocês É o canal da Barra Lá Aqui à esquerda é o mar Vai saindo o mar E aqui A direita está indo para a Lagoa Que forma toda a Lagoa É aqui que a Lagoa Se encontra com o mar Mas aqui existe uma coisa Que poucas pessoas sabem E nós vamos mostrar para vocês Você gosta de ir lá, Helena? Eu adoro Eu acho que vocês vão gostar também Olha lá Olha lá Uma mesinha de sabedrez Ah, depois a gente para ali né Que é espírito aventura Todo mundo aqui Gente, amamos Então a gente vai agora Um lugar escondido Agora começou a trilha Esse lugar é deserto também né meninas Porque poucas pessoas conhecem né Deixa eu ir um pouco aí na frente Para mostrar para a galera Vocês gostam de fazer trilha pessoal? Essa trilha aqui também está bem Nutella né Trilha com cimento Tá bom né Deixa aí nos comentários Se você gosta de fazer trilha Faz suas trilhas Se você quiser É, boa Quem sabe a gente possa ir visitar também Ai, a gente está louca para ir para outros lugares né E fala E o que nos motiva No final da trilha Vamos jogar um xandrez Sempre Olha lá meninas Mostra para eles Olha aqui tem algumas casas Que delícia morar aqui Olha só Não, vou estar morando nesse lugar É que tem uma paz Vocês estão sentindo? Já não tem o barulho dos carros Da cidade Só o barulho da natureza Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha essa vista Não, não Espera aí meninas Eles merecem ver Uma palinha Uma palinha Olhem essa vista Essa vista Só essa vista Já está valendo um like né Um like e um inscreva Se está no lugar Bora lá Olha aqui ó Estamos no sítio ar Prainha Mona Lisa Piscinas naturais Sunset Strip Olha só Vamos continuar Que ainda não é aqui Segredos Que só quem mora na ilha sabe né Vamos lá Aqui é a prainha Da Barra da Lagoa Pessoal Parece uma praia particular né Uma mini praia É Show Cheiro de natureza Cheiro de natureza Olha só pessoal Uma vida tranquila Em chess lifestyle O que vocês acham? Agora que vai começar a trilha pessoal Agora é a trilha raiz Uhul Ah e já deixa eu lembrar vocês Pessoal vocês estão seguindo a gente lá no Insta? A gente faz bastante post legal também por lá viu Dá uma olhadinha Dá uma conferidinha lá É por lá que a gente conversa com vocês Sempre tem enquete Sempre tem umas coisas legais lá Interagindo com todos os nossos ciclantes Olha só E agora vamos lá Ilha das Ciclantes Naturais Monumento Natural Municipal da Galheta Aconselho vocês a pesquisarem o que é a Praia da Galheta Aqui em Florianópolis Vamos deixar a lição de casa pra vocês Hein meninas Vamos deixar essa lição de casa pra eles Pesquisarem o que é a Praia da Galheta de Floripa? Vamos O que será que é hein? O que será que é? Opa Acharam que a gente ia ficar só na trilha Nutella né? O que será que é 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 Será que já estamos na metade? Vamos conferir. Já está cansada, Milena? É impressão minha. A gente ainda não chegou na metade. Alguém tem medo de cobras? É, eu não gostaria de encontrar com uma, sabe? Mas eu já vi cobras aqui, sabia? Está vendo? Tem bastante americano. Onde será que as capivaras do xadrez estão levando vocês? Deixa eu tirar uma foto. Olha aqui. Vamos lá. Tá, tá meio Nutella mesmo, né? Com essa escadinha. Tem até escada pra fazer. Tem até escada pra fazer. Lindo, né, Milena? Espero que nós estejamos conseguindo mostrar pra galera o quão lindo é aqui. Não se esqueça e se inscrever no canal, hein? Boa! E dá o like. Meu Deus, tá cansada. Eu também. Não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o vídeo. Tá, por dentro de todas as novidades, hein? Pra valer a pena, né? A gente já tá cansada. A gente já... Perdeu o fôlego. Ah, desceu todo santo ajuda. Será que vamos encontrar algum de vocês aqui? Algum inscrito? Interessante. Estamos chegando, pessoal. Tchau. 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 Hoje aqui, gente, ficou por muitos dias pegando fogo a reserva florestal, que é lá no vermelho, e aqui. Quer descansar um pouquinho, Júlia? Não, tô descansando. Olha que bonitinho aqui, tem um riozinho. São animais que passaram um pouquinho. Marina falou isso com ânimo. Basta, basta, basta. Basta, basta, basta. Basta, basta. Estamos no topo do morro já? Acredito que sim Acho que já, né? Espero que sim Agora é só descer E o cheirinho, gente? Cheirinho de mato verde Coisa bonita Chegamos Tá, o pessoal Vamos Meninas Acho que tá valendo, né? O que que vale essa nossa subida? Equipe campeã Aqui Estamos na ponta do morro, na Barra da Lagoa E aqui é onde tem uma das vistas mais lindas Olha, se não for do mundo, no mínimo, do Brasil Piscinas naturais da Barra da Lagoa Aqui tem as piscinas naturais Vamos descer? Vamos descer? Vocês estão empolgadas, hein, meninas? Estão ansiosas, hein? Vai fazer um story, Milena? Vai lá, Milena, faz um story Vou filmar o story da Milena O que é o que é? É, o que é, o que é, o que é? Deixa eu ver Esta é uma espada, é uma espada, não é uma espada Em pras, sem dúvida, não é uma espada Deixa eu ver O que é, o que é? Tchau.